Faça o trabalho. Aliás, Renato Rios Neto, a polícia de Caratinga, é que tá tendo trabalho. Um crime bárbaro na querida cidade de Caratinga. Um abraço pra Caratinga. Um homem matou o outro a pacadas. Gente, no meio da rua, em plena luz do dia, o assassino, parece coisa de filme, cortou o pescoço da vítima, ó, na maior tranquilidade. Quem tem os detalhes é o repórter Elzo Martins, lá de Caratinga. Calou, Caratinga. Terra boa demais. Um abraço pra Caratinga, ali na região do Rio Doce. Mas que crime horrendo. Fala aí, Elzo. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra parte do crime. A vítima já estava ferida, caída no asfalto, quando um dos suspeitos tentava degolá-lo. Ele só não conseguiu porque a lâmina da faga quebrou. O autor maior relatou que teria sido em função de, há alguns dias, ter contratado o serviço de mototáxi, dessa vítima, teria ficado insatisfeito com o serviço prestado. E, em função das reclamações que fez, esse mototaxista estaria, a partir de então, provocando esse autor na rua, ameaçando jogar a moto em cima desse autor. Os infratores, eles teriam obtido o número de telefone celular do mototaxista, teriam ligado para esse mototaxista, simulando uma corrida, uma prestação de serviço. E o mototaxista, ao chegar no local combinado, teria sido surpreendido pelos autores, sendo que um dos autores já chegou efetuando socos e facadas, tendo sido auxiliado pelo irmão menor de idade. O maior de idade, ele não possui registros criminais. No entanto, o irmão dele, menor, bastante conhecido no meio policial, é Contumaz, em Crimes Contra o Patrimônio. Autor já, apenas este ano, de mais de 30 furtos registrados pela Polícia Militar, na cidade de Caratinga. Gente, que história macabra, cara. O cara já está com muito ódio para avançar no outro e outro. A gente embaçou, é muito forte. Ah, não dá, né, cara? Ele avança direto no pescoço. Na hora do almoço, a gente tem que embaçar. É, pode tirar isso daí. A gente pede até licença para o telespectador. Que já mostrou, já está bom, não vamos explorar mais isso, não. Mas assim, o que me chama... Que coisa horrorosa, Renato. É, o que me chama atenção nessa história é a banalização da vida. Por causa de um desacerto comercial, uma coisa boba em questão de entrega, de motoboy. Os guerreiros das motocas, os bravos das entregas, que estão aí também trabalhando, correndo atrás. Aí, um desacerto poderia ter sido resolvido ali de maneira fácil. Aí, o outro camarada, né, também fazendo ameaças. Já foi rendendo o assunto, né, Renato? Foi rendendo o assunto. Gente, vão parar, respirar. Às vezes é melhor até levar um desaforinho para casa, né? Não gole o sapo, né? Contar até 10, contar até 100. Porque, agora, me chama atenção, porque a frieza do autor do assassinato, porque ele não tem passagens. O irmão dele tem mais de 30. Só esse ano, mais de 30 passagens aí. É brincadeira, a casa caiu. O menor de idade, né? O menor de idade. Agora, o mais velho, que foi quem estava ali, ó, esfaqueando, cortando o pescoço do cara, em plena luz do dia, no meio da rua, não tinha passagem, porque é muita frieza. É muita naturalidade para matar, né, Tiago? Cruz credo, macacos no morro. É, parece coisa de filme de terror mesmo. Nossa Senhora. Gente, no Vale do Rio Doce.